Olá Cateia, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará, eu sou Thiago Castro e hoje a gente vai gravar um vídeo muito rápido falando sobre como você utilizar a isca de fogo da Easy Fire, que é o conhecido como Flatwood brasileiro, a gente mostrou há algum tempo lá no nosso Instagram e a gente vai testar não só a barrinha de madeira, o pedacinho de madeira, como também a isca Fast Fire, que vem com a resina junto de um tecido, tá bom? A gente já utilizou, como vocês viram no último vídeo, lá no planejamento de campo do Ceará Outdoor e agora a gente faz isso aqui em loco só para a gente entender mais ou menos como funciona cada um dos produtos, mas se mais nada não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Bom galera, a gente recebeu exatamente o Easy Fire e também a latinha do combustível, né? Feito de resina e tecido e madeira de pinos Fast Fire do Luiz Henrique, tá? E foi distribuído pelo Acriso da Três Nossa, a gente recebeu e já utilizou lá no nosso último campo para a fazenda Terra do Sol em Calcaia, sede do Ceará Outdoor 2020, né? E hoje a gente vai testar aqui em loco como os dois combustíveis ou como as duas iscas funcionam, tá bom? A gente testou a madeira já direto com o isqueiro, tá? Exatamente porque a gente precisa raspar ela bem se você quiser acender ela com a pederneira, tá? E se você quiser também facilitar esse trabalho de acender com a pederneira ou mesmo com o Flint and Steel, né? A pedra e aço, você pode utilizar o Fast Fire, que é o combustível, a latinha de combustível sólido, tá? Que é aqui, ó. Você tem aqui tipo um tecido, parece um pavio e tudo isso aqui é resina com um pouquinho de raspa de madeira, né? E aqui é o tal do Fat Wood, que é a madeira de pinos que vem com resina, né? No interior dela, que é inflamável, tá? Então, esses dois combustíveis aqui são, foram criados, né? Ou são produzidos e ensacados, digamos assim, embalados pela Easy Fire, né? De Luiz Henrique, lá de São Paulo, tá? Então, a gente vai inicialmente fazer uma explicação breve sobre esses dois aqui e a gente vai dizer como cada um se comporta, né? E como utilizar cada um deles pra que você não tenha o desperdício das iscas, que são muito boas e são muito elogiadas no Brasil como um todo. Essa daqui é a tal da Fat Wood, né? Que é a madeira de pinos que vem embebida, como a gente falou, nessa resina que é inflamável, tá? Quando você tem incêndios em áreas florestais, né? De pinheiros, é exatamente essa resina que faz com que esses incêndios dificilmente consigam ser apagados. Então, você tem que esperar o incêndio acontecer, desocupar as áreas, porque realmente com água isso acaba sendo praticamente impossível, tá? Mas, pra que você acenda essa isca aqui, né? Isso aqui é só metade, porque a outra metade a gente utilizou pra acender a fogueira lá e foi realmente muito rápido, você precisa cortar ela em pedacinhos bem pequenos, tá? Deixa eu colocar aqui na mão pra que a câmera foque, né? Então, você corta em pedacinhos bem pequenos e, a partir disso, você tem que acender ou com a pederneira ou com um isqueiro simples, tá? Ou com aquele isqueiro maçarico também, né? E aí você vai ter o fogo, ela permite exatamente que o fogo, ele fique impregnado literalmente na madeira e facilite o acendimento das fogueiras ou de qualquer outro tipo, ou churrasqueiras de algo do gênero, tá? No caso do Fast Fire, que é a latinha, né? Você tem aqui a possibilidade de fracionar ela num pedacinho muito pequeno e, a partir disso, você conseguir utilizar esse combustível, né? Então, você precisa de um pedaço mínimo assim, né? Praticamente nada, pra que você faça a faísca, já tem uma chama pequena e você já possa passar, por exemplo, para o próprio Fast Wood ou para o próprio Easy Fire, né? A madeira de pinos ou mesmo outro tipo de isca, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora, né? Pra que eu utilize a madeira, como qualquer outro tipo de madeira, dificilmente ela vai pegar fogo se você não criar a fibra menor, né? Então, o que a gente vai fazer é basicamente, aqui com a jararaca, ó, e a gente vai fazer é basicamente raspar essa madeira, né? Porque é exatamente ela que vai segurar fogo, tá? Permitindo que esse fogo se espalhe para os galhos menores, lá da tua fogueira e etc, beleza? Então, eu vou fazer aqui algumas raspinhas, né? Posso fazer até pregado nele mesmo. ó, estão vendo aqui que tá ficando aqui um coisinha aqui da madeira, tá? Fazer aqui aquele, ó, e é uma madeira lisa, né? Essa resina deixa ela bem lisa, a faca passa praticamente direto, tá? Então, vou fazer, eu não vou nem estragar esse tarugo aqui, essa lasquinha, porque eu não tô afim de perder o combustível não, tá? Mas a gente vai basicamente utilizar ele aqui, né? Ó, vou juntar aqui um pouquinho, eu vou utilizar um pouquinho dessa, quem já conhece o canal de antigamente sabe que eu simplesmente adoro esse tipo de, esse tipo de, essa redinha aqui de coqueiro, tá? Esse daqui é, facilita demais na hora de você fazer fazer fogueira e isso é muito bacana, você ter facilidade no meio do mato. Bom, então a gente tá aqui, né? Com o nosso Easy Fire já, ou as lascas cortadas, vou até arrancar mais algumas. vocês viram lá no outro vídeo, né? É muito fácil você acender e o vento simplesmente, ele não apaga, tá? Ele não é um, não é uma isca que se apaga fácil com o vento. Bom, então eu vou fracionar aqui, ó, um pedacinho pequeno, né? Aqui, ó, é tipo uma, não sei se é fibra vegetal ou se isso daqui é tecido, tá? Foi um tipo de pavio que eles fizeram pra ficar naquele aspecto próximo da vela, né? Do pavio da vela. Então, tá aqui aceso, aliás, tá aqui já fracionado, né? A gente vai ver como é que ele se comporta, beleza? Vamos lá. Opa, pegou. Não, quase. Deixa eu até fracionar mais um pouquinho, né? A gente tem umas pontinhas legais pra... Pra que esse fogo pegue mais fácil. Opa. Deixa eu virar pra cá. Opa. Olha aí. Aqui ele vai embora, tá? Aqui já era. Aqui já era. Então, enquanto o fogo vai pegando aí, é muito importante que a gente diga, tá? A madeira, ela funciona muito bem, principalmente quando você acende numa chama que consiga atingir a parte da resina, tá? Que tá exatamente impregnada entre as fibras da madeira, tá? Então, eu vou acender aqui. Ela começa a afumaçar um pouquinho. Ela ainda não pegou fogo. Mas depois que ela pega fogo aí, vai embora. Aí não tem mais... Opa. Ó. Acendeu, tá? Se eu balançar ela, ela não se apaga tão fácil, tá? Então, ó. O vento tem que ser um vento um pouquinho mais forte pra que essa madeira, ela de fato se apague. Mas aqui a gente já teria conseguido acender a fogueira já. Ó. Já teria passado pra outros galhos. E essa é esse... É exatamente o intuito da isca de fogo da Easy Fire. Facilitar o acendimento da tua fogueira. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like aí embaixo. Se inscrevam também no canal. Nos sigam também nas redes sociais. O Facebook e o Instagram da Wild Life Ceará. Assim como as redes sociais da Easy Fire e tal. O Luiz Henrique vai gostar bastante do feedback e do teste que a gente acabou de fazer. Tamo junto e vamos pra natureza. Um abraço. Tchau. Tchau.